Compare essas duas frases em português. O gato comeu o rato. O rato comeu o gato. Elas possuem sentidos opostos, né? Na primeira, quem comeu foi o gato e quem foi comido foi o rato. Na segunda, quem comeu foi o rato e quem foi comido foi o gato. A diferença de sentido se dá apenas pelo posicionamento dos constituintes da frase e é causada pelo fato de o português ser uma língua que posiciona o sujeito antes do verbo e o objeto depois dele em frases com verbos transitivos. Dizemos, então, que o português é uma língua do tipo S, V, O. Se organizarmos esses três elementos em outras ordens, podemos ficar em dúvida sobre quem comeu quem. Comeu o gato o rato. O rato o gato comeu. Mas se você tivesse que arriscar dizer quem fez o que em cada frase, imagino que em Comeu o gato o rato. Você pensaria que o rato comeu. Já em O rato, o gato comeu. Você pensaria que quem comeu foi o gato. E essa última frase até que pode aparecer no português brasileiro, mas vamos falar dela mais para o final do vídeo. De qualquer forma, a ordem básica que o português costuma adotar é sujeito, verbo, objeto. Como são três constituintes, a gente pode organizá-los de forma a criar seis ordenações diferentes. Se observarmos como as diferentes línguas do mundo organizam os constituintes de uma oração com verbo transitivo, descobriremos que todas as seis formas ocorrem, mas a frequência de cada forma é drasticamente diferente. Como a gente pode observar, as línguas que colocam o sujeito no início da oração são de longe as mais comuns no mundo. Elas formam mais de 80% das línguas do planeta. Logo após, vem as línguas que colocam o verbo no início, mas elas mal passam dos 10%. E por último, as línguas que colocam o objeto no início são pouquíssimas. Qual a razão dessa disparidade? Existe alguma tendência intrínseca humana de colocar o sujeito no início? Ou será só coincidência? Ou será resultado apenas de questões históricas terem tornado línguas que colocam o sujeito no início mais numerosas? Afinal, a gente precisa lembrar que línguas que são proximamente relacionadas tendem a ter uma gramática e ordens de constituintes parecida. E a gente sabe que algumas famílias de línguas, como as indo-europeias e bantas, por exemplo, possuem muitíssimas línguas vivas, enquanto muitas outras são formadas de apenas uma ou um punhado de línguas. Então, se recalibrarmos a frequência considerando a distribuição pelas famílias de línguas, os resultados são esses. As duas ordens colocando o sujeito no início seguem na frente. Mas agora a ordem sujeito-objeto-verbo está muito à frente, correspondendo a mais de metade de todas as famílias de línguas do planeta. Então, temos mesmo uma preferência para começar as frases com o sujeito? Se sim, por quê? Bom, não existem respostas definitivas para isso até hoje, mas algumas sugestões foram levantadas, incluindo os supostos três princípios. O tema primeiro, a ligação do verbo e objeto, e o animado primeiro. Se a gente comparar esses princípios com as diferentes ordens, eles podem explicar relativamente bem as frequências da maioria. Apesar de o tema primeiro ser o primeiro princípio, eu vou deixar para falar nele por último. Vamos falar primeiro, então, do princípio da ligação de verbo e objeto. Esse princípio basicamente argumenta que o objeto de um verbo transitivo é mais fortemente conectado ao verbo do que o sujeito é conectado a esse verbo. E isso faz sentido, né? O objeto é necessário para completar o sentido do verbo transitivo. A ação inteira é formada pelo verbo com o objeto junto. Como consequência dessa forte conexão entre verbo e objeto, as línguas tenderiam a não separar esses dois elementos. Eles tenderiam a aparecer um após o outro, independente de o objeto ou o verbo vir primeiro. Se observarmos as seis configurações possíveis, veremos que as duas mais comuns realmente mantêm o verbo e o objeto juntos. Mas as outras duas que os mantêm juntos são bem mais raras, mais até do que outra que os separa. Bem, para entender por que, a gente precisa analisar os outros princípios também, como o princípio do animado primeiro. Esse princípio diz que em orações transitivas básicas, o argumento mais animado aparece primeiro. Mas o que exatamente isso quer dizer com mais animado? Bem, o que constitui um ser animado ou inanimado numa língua, ou mais ou menos animado, pode variar. Mas na maioria das línguas segue o mesmo padrão, com o humano sendo considerados os itens mais animados, seguidos de animais, e por último objetos como os menos animados. É claro que podem haver várias categorias intermediárias também. Por exemplo, muitas línguas vão considerar animais mais similares ao humano como mais animados que os menos similares. Como geralmente seres animados desempenham a função de sujeito de uma oração com o verbo transitivo, o sujeito tenderia a aparecer na frase antes do objeto, que tende a ser menos animado. Se observarmos novamente as seis configurações válidas, veremos que as três mais frequentes são justamente aquelas em que o sujeito, supostamente mais animado, aparece antes do objeto. Considerando esses dois princípios, então a gente pode notar que as duas ordens mais comuns respeitam dois dos princípios. As três seguintes respeitam apenas um deles, e a última não respeita nenhum dos dois. Então, em parte, essa diferença na frequência dos diferentes tipos parece fazer sentido, né? Mas ainda temos o primeiro princípio a abordar, o princípio do tema primeiro. Esse princípio diz que, numa oração, a informação mais temática tende a aparecer antes da menos temática. Mas o que quer dizer uma informação mais temática? A gente pode dizer que a informação mais temática é aquela que se refere ao tema, o assunto, o tópico, ou seja, aquilo sobre o qual se vai apresentar uma informação relevante. Frequentemente, o sujeito de um verbo transitivo é o assunto, o tópico sobre o qual algo vai ser apresentado. Mas isso nem sempre é o caso. O objeto pode muito bem ser o tema também, o que faria com que ele tivesse, em alguns casos, prioridade sobre o sujeito e precisasse ver antes dele. De qualquer forma, se reduzirmos esse princípio a uma equivalência de informação mais temática e sujeito, a gente vai ver que, novamente, os três primeiros tipos de organização seguem esse princípio. Agora, os dois primeiros seguem todos os três princípios. O terceiro segue dois deles, o quarto e o quinto seguem um, e o último não segue nenhum. De qualquer forma, isso ainda não explica a massiva predominância da ordem sujeito-objeto-verbo sobre sujeito-verbo-objeto. O fato é que a visão da ordem dos constituintes dessa forma é um tanto simplista, pois existem vários outros fatores a serem considerados. Primeiro, línguas mais analíticas são mais rígidas na ordem dos constituintes do que línguas mais sintéticas, pois não possuem marcações de caso gramatical. Por exemplo, enquanto no português o gato comeu o rato e o rato comeu o gato possuem sentidos opostos, em latim, catus edit ratum ou ratum edit catus significam a mesma coisa, pois o argumento declina de acordo com sua função, não dependendo de uma posição específica na oração. Mas, mesmo assim, línguas mais sintéticas continuam tendo uma ordem primária ou preferida dos constituintes. No latim, de fato, a ordem preferida é com o verbo ao final. Outras línguas possuem um dos constituintes numa posição rígida obrigatória e os demais podem variar. Em alemão, por exemplo, o verbo é obrigatoriamente o segundo constituinte de qualquer oração declarativa. O sujeito costuma ser o primeiro constituinte, mas não necessariamente. Se a frase começar com um adverbio, por exemplo, o sujeito é obrigado a passar para depois o verbo para garantir que o verbo siga em segunda posição. Às vezes, até o objeto pode aparecer antes do verbo, mas isso vai depender de contextos bem mais específicos. Diferentes tipos de frases também podem ter ordens diferentes na mesma língua. Ainda considerando o alemão, apesar de frases declarativas geralmente terem a ordem sujeito, verbo ou objeto, perguntas fechadas, do tipo sim, não, por exemplo, possuem o verbo em primeira posição. Muitas línguas indo-europeias, o português incluso, precisam começar perguntas abertas com a palavra interrogativa correspondente, independente da função dela na oração. Mas ainda temos outro ponto a considerar, especialmente considerando o princípio do tema primeiro, que são as línguas de tópico proeminente. Essas línguas têm uma estrutura sintática principal do tipo tópico-commentário, ou tema-rema, como também pode ser chamado. Basicamente, você começa a frase apresentando o tema, o tópico da frase, o assunto sobre o qual a frase vai tratar, e em seguida apresenta uma informação sobre esse assunto, um comentário, ou rema. Um clássico exemplo de língua desse tipo é o japonês, que chega a possuir uma partícula, ou um caso gramatical, poderemos dizer, especialmente para indicar o tópico. Veja, por exemplo, a frase nekoa, nezumiwo tabeta. Nekoa, o gato, é o tópico. É a primeira parte da frase, e indica que a frase tem o gato como assunto, e a gente vai apresentar alguma informação, fazer um comentário sobre o gato. A segunda parte, nezumiwo tabeta, significa comeu o rato. Esse é o comentário que fazemos sobre o gato. O gato aqui é o sujeito da oração e também o tópico, por isso está em primeira posição. Mas a gente também pode ter uma frase como nezumiwa nekoga tabeta. Agora o rato, nezumiwa, é o tópico. A frase tem o rato como tema e vai fazer um comentário sobre ele, que nesse caso é nekoga tabeta, o gato comeu. O rato é o objeto da oração e o gato é o sujeito. Mas como o rato é o assunto da frase, ele aparece primeiro, seguindo o princípio do tema primeiro. Muitas línguas pelo mundo possuem essa estrutura tópico-commentário que se sobrepõe à estrutura sujeito-verbo-objeto. E nelas o tópico é sempre a primeira parte da frase. Algumas das línguas desse tipo são japonês, coreano, mandarim, turco, lakota, comanche e português brasileiro? Pois é, algumas análises recentes sugerem que o português brasileiro está se tornando uma língua de tópico proeminente também. Você certamente já ouviu e provavelmente fala frases do tipo o gato ele comeu rato. Perceba como parece que temos dois sujeitos aqui, o gato e ele. Esse ele parece completamente redundante, né? Mas não é se interpretarmos que o gato nessa frase está funcionando como tópico. O gato é o assunto da frase e depois dele fazemos um comentário ele comeu o rato. Da mesma forma, se a frase tivesse o rato como tema, a gente poderia dizer o rato o gato comeu ele ou muito frequentemente simplesmente dizemos o rato o gato comeu. Começamos com o tópico o rato e acrescentamos um comentário sobre ele o gato comeu. Eventualmente eu posso fazer um vídeo mais dedicado a esse assunto da topicalização do português brasileiro apenas, ou mesmo outros aspectos interessantes do português brasileiro que o tornam peculiar como uma língua de origem europeia. Mesmo considerando tudo que foi apresentado aqui, ainda não aparece haver uma explicação convincente de por que a ordem sujeito-objeto-verbo é de longe predominante entre as famílias de línguas do planeta. Também temos muitos outros aspectos relacionados à ordem dos constituintes para abordar em níveis abaixo da oração como um todo, como dentro dos diferentes tipos de sintagmas, mas isso fica para outro vídeo. Então se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado de quando saírem esse e outros vídeos abordando diversos aspectos sobre línguas do mundo todo. Trazer todo esse conteúdo aqui exige horas e horas de dedicação em leituras de trabalhos acadêmicos sobre o tema, além da elaboração de um roteiro tentando explicar de forma didática, depois a organização das animações para apresentação, a gravação e a edição. Eu faço tudo isso sozinho e não ganho absolutamente nada em troca. Então se você tiver como apoiar o canal financeiramente para que eu pelo menos consiga cobrir os custos de produção dos vídeos, eu ficaria muito, muito grato mesmo. Você pode doar qualquer valor que puder, por menor que seja, via Pixel Paypal. Aproveite e mande junto uma sugestão de tema para futuros vídeos. As sugestões de apoiadores são prioridade. Você também pode ajudar esse canal através de engajamento para aumentar o alcance do vídeo deixando sua curtida, comentando aí embaixo, a respeito do tema e compartilhando o vídeo com seus amigos. E me segue também lá no Instagram. Eu não sou tão ativo lá, mas de vez em quando posto alguma coisa interessante. E muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Até a próxima!